Tem certezas? É, porque não tem... Vê se acha que tu chama. Eu tô fazendo tudo... Juntando força 1 e força 2 aqui, mano. Só que tem que upar pra caralho. Aí depois vai faltar só a picareta. É ou não é? Tem, né? Só um. Mano, cadê seu farm de XP, mano? Me dá moral aí, véi. Não tem. Eu tô indo lá nesse aqui do Nether. Eu não fiz farm de XP, mano. A gente vai zerar... O cara falido! Você quer que eu faça o quê, mano? Lá é pra farmar creeper, mano. Não fica caindo bicho direto, não, mano. Pô, com essa vara aqui, sem sorte nenhuma, eu vou pescar no máximo esses... Bacalhau aqui, véi. Mas dá... Mas dá coisa aí, tá ligado? Dá... Dá livro. Já que aqui do Nether tá bem ruim mesmo. Tudo explodido aqui, véi. Quase não tem os... Teu cach... Teu cach... o quê? Nada. Ah lá, bacalhau. Agora eu vi tudo. Caralho, pior que aqui tá bem... No Nether tá bem... Bem embaçado, véi. Caralho. Caralho, só bacalhau, mano. Só bacalhau, né? O livro é de fissão, mano. Quem pegou os livros foi o Pio, mano. O Pio tava cavara encantada, né? Ah, mas não era tanto não. Não era tanta coisa não. Ele ficou de boa, assim, umas duas horas pescando. No maior fulazer possível que você imaginar, mano. Mano, só peixe, véi. Só peixe, né? Só peixe, só peixe, só peixe. A gente tem que achar aquela cidade do Arden lá, mano. Pô, é mesmo. O cara falou que tem um totem aí que você revive, tá ligado? Dragou? Mano, eu tô pegando o level 30 aqui pra nós e lá pro dragão, você tá ligado, né? Eu tô tentando pegar o... Eu tô de enrolação, não tô de papinho. Eu tô aqui sem caô. Acabou o caô. Vai nessa missão mesmo? Claro, mano. Pô, cheio de carne aqui, ó. Que pescando aqui, igual um mané. Vara de pesca encantada aqui, ó. O Pio tem durabilidade de 3, é uma merda. Mas você vai pegar o level 30 pescando, mano? Ué, mano. Tá fácil pra ninguém, pai. Não tá vindo bicho, não tem nada. O que tem isso, amigão? Tô matando bicho aqui, pô. O jeito tem que upar. Tá louco, é ruim que eu não mato bicho aqui, mano. Tá ruim, tinha que planar isso aqui tudo, esse Nether inteiro aqui, mano. Um planar 17 sem matar nada. Vou matar esse bichão seu aqui, mano. Cadê? Onde que é o negócio do Gabi? Vou lá matar esses bichos. Tenta lá, tenta lá, mano. Não vai dar muito bicho, não. Pô, agora pelo menos o nosso farm de comida tá infinito, né, velho? Tá God. Comida tá. Daqui a pouco a experiência também vai ser de boa, mano. Quando a gente começar a voar, poder começar a ir pra outros lugares. Ó, mano. Será que os cristal que a gente destruiu ontem lá vai ter... Vai ter saído os cristais lá do... Carai, que... Meu Deus do céu, meu mano. O quê? Por que que esse cachorro desceu aqui comigo, velho? Desceu onde? Uh, com coragem aqui, velho. Força 1, eu preciso ter um força 2 pra virar um força 3. Só que aqui eu já tenho um força 3. E aí vai virar um força 4. Eu vou ter que ir aí com você, mano. Aqui não tem nada, velho. E aqui eu já tenho mais um força 2. E aí eu já posso juntar... Já tá level 30, já? Não, não. Eu tô fazendo o meu encantamento de arco com os feitiços menores. Tô esperando aparecer um bom, não. Mano, mas se você mexer ali, você não tira o meu? Não sei. Pode ter chance. Ah, e você me quebrou então. O que que eu tô pegando nível 30 aqui, velho? Ah, mas acho que não tirou, não. Acho que não tira, não. A galera falou que não tira, por isso que eu fiz. Força 3... Aí eu vou ter um força 3 com força 3 aqui. Aí eu vou ter um... Carai, esse farm nosso aqui no negócio tá falido, viu, mano? Que delicinha é o nome do meu arco. A unidade tá aqui, ainda não botei. Vou pegar esse aqui, vou botar um força 3 com força 3. Já tem um força 4. Nu! Tá cachorro pegando fogo aqui. Eu já não sei nem o que desarrumando aqui mais. Força 4... Aí eu boto aqui... Vai ter infinidade... Nossa, vai faltar só durabilidade agora. Já consegui botar um força 4 no arco aqui, pai. Falta a chama. Pô, mano, tá muito falido aqui, velho. Durabilidade 3. Precisaria de durabilidade 3. Vai precisar pegar level 30. Tá ruim, hein? Tá ruim demais, mano. Meu cachorro com coragem aqui fica avançando nos bichos e não dá tempo nem deles virem pro... pro bagulho. O que é seu cachorro? Pocão coragem. Coragem? É eu e ele aqui atrás dos bichos aí. Na maldade, né? É um hit no bicho e dois no meu cachorro. O que é o picareto falando isso, mano? Olha lá no picareto. 5 chunks. Opções. Opções. Gráficos. Simulação. 5 chunks. Alcance visual. 5 chunks. Tá tudo 5 chunks aqui. Mano, eu acho que com isso aqui já dá pra eu fazer o dragão, hein? Com esse delicinha sem chama aqui eu já... É a dificuldade do jogo, será, velho? Não, pra level não é. Com certeza que não é, mano. Com certeza que não é, meu parceiro. Caralho, eu sinto que esses bichos estão começando a machucar, hein, velho? Arribando? Caralho, o cão coragem tá passando e levando, mano. Não tá deixando nada, pô. Ó. Eu pego o XP, pelo menos eu pego nada, mano. Vou botar o 60 aí, já tá me avocalhando, já. Se eu tiver mais um... Dá pra botar... Nossa. Pega XP sim? Tem um força 3 aqui, um força 3 com força 3... Mano, o que que você tá falando, velho? Não tô entendendo nada que você tá falando. Mano, eu tô... Tô tentando deixar o arco... Trem! 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 Não precisa matar o dragão pra pegar arco. Como é que a gente sai do submundo, do mundo, do submundo? Mano, que isso, mano. Primeiro a gente tem que entender como matar o dragão sem arco. Se existir esse mundo, já tá perfeito. Não, sem arco não, eu já tenho arco aqui, pô. Já tenho arco? Então por que que eu preciso do arco? O quê? Você precisa se jogar... Só precisa de um arco, mano. Pega um arco aí, mano. IgG, boa. Eu já tô com um arco aqui, mano. Tá foda. Hoje tá escasso de bicho sabadão. A galera tá toda fazendo alguma coisa. Realmente, faz sentido. Ó, eu vou te dar um... Só pega... Bota essa infinidade no teu arco aí, pra você ter flash infinita e GG, mano. Faz exatamente isso aqui. Vambora. Marcha na boneca. Ai, meu Deus do céu. Vou te pegar um... Vou te dar um feitiço que você vai ter flash infinita, tá ligado? Pajada no bombom. Nível 19 ainda, véi. Ave Maria. Tem um arco com força 3 lá no baú da pesca. Tem, tem, tem. Tá aqui comigo. Vou te dar um feitiço... Mas já passei um ruim nele, hein. Calma aí, você não enfeitou seu arco com nada, não? Mano, não tem nada não, cara. O que que você tem no seu arco? Nada. Não, você não tem chama? Não. Eu tenho que ter nível 30 pra ter chama, véi. Mano, faz o seguinte, então. Vai só com infinidade. E eu conserto esse arco com força 3 aqui. E aí você vai ter um arco com força 3 com infinidade. E eu vou ter um arco com força 4 com infinidade também. Vai ser isso. É o jeito. E aí, já dá pra solar o dragão? Ué. Solar eu não sei, mas a gente vai ter flecha infinita pelo menos. A gente não perde a flecha, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso agora do... Do livro. Vou te dar o livro aqui. Vai precisar de level pra poder botar ele no livro. Vou te dar o livro. Chama nem funciona no dragão. É, nem pega. Então não vale a pena mesmo. Aí. Se liga. Conserta esse arco aqui, ó. Tamo aqui. Vem cá. Meu pé aqui. Eu, eu. Pra cá. Aqui. Esse é o arco que tava lá. Você vai consertar esse arco aí. Tem força 3. E vai botar esse livro nele. Eu te dropei. E aí você só precisa de uma flecha. Eu vou te dar uma flecha aqui já. Aí aqui é o seguinte, ó. Joguei a flecha no chão. Quando você... Quando você botar esse livro no teu arco e consertar ele... Essa uma flecha, ela vai ser infinita. Tá ligado? Tragou? Tá falando muita coisa. Eu não tô entendendo nada ainda. Vai entender. Você quer que eu conserte esse arco com o livro? Não. Onde você coloca o livro e o arco? Você vai consertar o arco, conserto o arco. Como é que conserta o arco? Na... Você vai botar... Acho que dá pra botar um... Fazer outro arco e juntar os dois. Como é que é mesmo? Vamos olhar por assim. E aí você vai botar o livro na forja. Só que vai precisar de sete levels. Já pode botar o livro na forja já. Bota o arco, o livro, vê quanto você vai gastar de égipe. E boa. Calma, respira. Força três. Aí você quer? Força três é o que você tem. Força três é o que você me entregou aqui pra consertar. Isso. Aí você vai botar uma infinidade aí. Na bigorna que você faz isso, tá? Tá, fiz isso e agora você quer que eu faça o bagulho na bigorna. Cadê a bigorna? A bigorna tá no mesmo lugar de sempre aí. Reparar em cantar. Aí eu tenho que colocar o livro e coloco o arco força três. Aí ele fica força três e infinidade. Isso. Aí você já testa ele, tá? Jogando flecha aí que você vai ver que é infinita a flecha. Aí você já tem um arco que dá mais dano e que tem flecha infinita. Entendeu isso, meu parceiro? Aí, ó. E aí, meu parceiro? Meus queridos amigos, camaradas de fé, irmãos de peito. Nós conseguiríamos fazer algo impossível. Não possível. Efeito não possível. Do possível. Level set. Tá, então tô pronto então pra nós ir nesse dragon aí, mano. Tá. Vambora, partimos são ferozes, então. Eu vou só botar o bagulho feitiço no meu. Vou fazer uma espada... zoada de diamante. Tem uma picareta também. Vou com esse set aí, que esse set agora a gente tem set infinito. E a gente vai lá. Pronto pra morrer pra um dragão que tá no modo hard. Tem negócio de força ou não? Hã? Como é, amigo? Tá vendo que tá infinito? Joga mais pro alto. Joga mais pro alto. Boa. Misericórdia. Cuidado aí, ô coragem. Pelo amor de Deus. É, tipo, você joga assim pro alto, ó. Ai, ai, ai. Tira esses bichos aqui, mano. Já atacou nele, tá vendo? Mano. Tem que ver se você é bom de mira, né, mano? Mano. Tira esses bichos aqui, mano. Pera aí, vou colocar eles pra sentar aqui, velho. Coloca aí, coloca aí. Vai colocando eles pra sentar aí. Mano, olha o que cê fez, mano. Cadê eles? Atrás de mim, atrás de mim. Sentei um, sentei outro, sentei outro. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Amor, sentei outro. Ué, ele me levantou. Parou, parou. Robson, Robson. Guarda o Marquinho, guarda o Marquinho. Só um filhotinho só pra diminuir as cria. Só um filhotinho. É Pitbull enraivado, né, Lair? Ele não para, não. Fica aí. Deixa ele sair. Já gostou do arco, né? Pelo que eu tô vendo. O cara não para com arco. Força quatro, segura ele. Infinidade. Nós temos a delícia. Ah, eu acho que eu levo o jeito pro arco, mano. Leva, leva. Você tem que segurar forte pra poder atacar a freste mais longe, tá ligado, né? Tragou? Tipo, se você segurar mais forte, você ataca a freste mais longe, entendeu? Não. Putz, tô amassando o boneco aqui. Não, não, não. Tipo, ó. Se você segurar forte, ele vai mais longe a freste. Segura com o botão direito. Isso. Entendeu? Peguei o time. Agora você tem que, por exemplo, eu tento acertar seu cachorro. Não, não vou tentar acertar meu cachorro, não, mano. A não ser que eu faça igual o Gambaldi e acerte ele. Se eu acertar ele, eu sou pica. Então, é exatamente isso que eu fiz. Só que era pegando fogo. Pode ser que pegue... É. Tipo, tem que ser assim, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Vou jogar pra cima, ó. Pra cima. Dois. Três. Quatro. Cair no cachorro é a sal dele. Ai! Ai! O cachorro deu sorte. Fala aí, dogudo! Porra! Ele tá com sorte, é tipo roleta roça. Mano, vambora então, véi. Vambora. Eu tenho um barco, um balde d'água. É... Deixa eu guardar essa lixarada aqui no baú. Comida, eu preciso de mais um pouco de comida. Tá, vou deixar essa vara de pesca por perto. Barra de cobre deixei, ouro deixei, linha deixei. O baú do... Coisa a gente vai ter lá mesmo, aquele outro baú. Ele lalou todas as comidas aqui, né? Não, mas eu tô com um frango aqui se precisar. Tô só com 64 tochas. Bloco é uma boa a gente levar, mano. E sabe qual bloco que era melhor ainda levar, mano? Que o do Nether. Mano, meu amor. Deixa eu ver. Nossa, barco, né? Vai precisar de barco. Vai precisar de balde d'água, beleza. Balde d'água, barco. O que mais que tinha aquele dia que eu esqueci, velho? Acho que... Repara o arco, mas o arco tá... Ai, mano, quanto mais luz a mais precisa de... Olha que pecado. Cama, a gente vai ter cama pra salvar lá, galera. Vou levar uma cama. Deixa eu ver. Eu... Eu... Coitão inocente... E... Eu... Eu... Let's go to Aventuri Pô, mano, mas tá começando a sair caro aqui, véi Cinco level pra consertar um arco, mano É, você vê Já tô level 13 mesmo, que exploda, vambora Calma, calma Tá, cadê, mano? Já tô indo aqui pelos acessos Você sabe a coordenada? Eu não lembro Não lembro, mas o chat pode flodar a qualquer momento Toma isso aqui, ó Você tá levando as paradas da hora? Toma essa duas maçãs douradas aí, ó Pega aqui, duas maçãs douradas aqui, ó No meu pé, no meu pé aqui Aqui, amigão Eu tô dropando os negócios que eu não quero Pega isso aí Você tá levando sua picareta massa? Não, tô levando uma zoada, só o arco, uma espada qualquer, o setzinho, escudo Então eu vou nessa brisa aí também Não vou levar nada foda, não A gente vai precisar de um blocozinho que quebre rápido Como é, amigo? Um bloco, aquele bloquinho, tá ligado? Um bloco vermelho Mano, você não tem uma espada de diamante pra recompor aquela que eu tirei, não? Que agora eu quebrei aqui, fui ver Tem a do piu lá, tá lá no baú dele Eu tô usando uma quase quebrando Vou levar uma espada bem zoadinha, mano Nem dá pra eu mandar a coordenada, por quê? Sua espada é ruim, leva ela Que isso, cara? Pô, mano, a espada do piu é boa Não dá pra levar ela não Afiação 4 e durabilidade 3, mano É, pega uma qualquer, mano Vou botar aqui O arco tem que ser no... O arco tem que ser no 2 Eu não vou usar a madeira Eu vou levar Só por levar Caralho, velho Isso aqui eu não vou Ô, mano Ô, Gabi Não vai ter jeito Você vai ter que fazer uma picareta e uma espada pra mim de dima, velho Não, mano Eu uso uma espada quase quebrando Eu tô usando uma quase quebrando aqui, mano Não tem quase quebrando, não, cara Não tem quase quebrando, velho Vou falir aqui pra fazer uma de qualquer Mano, você não precisa de... Você vai precisar só de bloco pra quebrar e GG Depois eu vou ter que buscar mais diamante, velho Isso aqui já acabou Não, agora a gente só precisa de diamante pra ir Pode Deixa eu guardar ouro, maçã dourada, barco A maçã dourada serve pra quê? Ela é tipo uma comida que enche sua vida muito rápido, eu acho Ela é muito boa, tá ligado É tipo uma... Não sei explicar Tá ligado Galera, eu não vou levar a cama porque é zoado, tá ligado Bagulho de cama, eu acho que é bug do jogo, mano De matar o dragão É uma parada zoada É, eu não preciso de isqueiro Não preciso de isqueiro Eu precisava de mais comida, velho Uie Uie Bora Tá Deixa eu... Deixa um baú de... Você tem cama aí pra gente salvar lá? Não Nem eu É Vambora A gente pega no caminho, precisa abrir uma cama Ué, pra que serve o barril? Com relógio? Ele é tipo um baú Ah, mas tem lã branca aqui pra fazer cama Quantas tem? 16 Mas eu acho que tinha cama pronta Acho que tá aqui fora Aqui não, a gente quebra aqui, ó Não precisa fazer não, deixa essas... Deixa essas lã aí A gente pega aqui, ó Pegar uma cama aí Bloco... Tá levando seu balde d'água? Tá ou não tá? Tô, dois Tá, tô com a cama Vambora Leva uns blocos Bloco de quê? Tô levando uns blocos de naderita Desse aí, da casa do Pio Tem mais aqui, ó Tem... Tem que pegar o máximo que der, mano Ó, tem 17 aí É bloco que quebra mais rápido, eu acho Terra também com pá é bom, hein? Se levar a terra e botar uma pá aí De... 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 De coisa é bom Não, tô com o pá, tô com o machado Vambora, mano Tô com a coordenada aqui A coordenada é Salve A coordenada é? É porque pararam de... De flodar a coordenada aqui Tão falando salve Mas é por aqui, vambora A coordenada é Menos 1470 Menos 10 89 Menos o quê? Menos 1470 É por aqui Tá me seguindo? Não, não tô nem te vendo Desci aqui pela escadinha que você fez do lado da... Tô na galinha aqui Eu fiz a escadinha Qual? Eu tô aqui na galinha Onde eu pego o faro Tá, então atravessa aí Eu já tô aqui do outro lado da ilha Aham TNT? Precisa de TNT? Precisa não, mano Tô vendo a galinha aqui Mas não tô vendo tu não Aqui, beleza Vambora Deixa eu ir com o F3 aberto Vai que eu vou seguindo aí Pô, nós andamos pouco, véi Não foi tão longe não Foi pouco Menos 90 Nossa, é longe pra caramba Você é menos mil, né? Dá pra quebrar o bagulho com a espada não, galera? Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Cuidado Vai dar merda Vai dar merda Caralho, mano Esse barulho que eu escutei foi você pregando flechada no bicho? Foi Eu copio no meu potencial Leva sempre um barco também pra você cair desse lado de cima É, tô levando, tô levando o barco Eu tô com dois olhinhos do Ender aqui Pra poder teleportar, caso eu precise Tenho certeza que é pra cá, amigão? Mano, menos 1470 é pra cá, véi Que que tá andando a parada? Tô deixando Era pra eu ter levado mais balde de água, eu acho Quando o Ender te atacar, se você jogar água na sua pele, não te ataca, tá? O ruim é lembrar disso no meio da gameplay O que acontece quando o Ender o quê? Quando ele te ataca, você já usa o balde de água Tá, menos 1470, o segundo é o quê? Menos 10 Tá, então tá perto de qualquer jeito Eu acho que não tá perto não A cabeça de abóbora não dá pra ver nada É zoadão, galera Eu não consigo enxergar nada Pega o barco Ih, coloquei longe, coloquei longe Podalha, podalha Vai embora, você que tá pilotando Vai dar merda Menos 1470 Pergunta 87 É 87 Positivo, então é pra cá A gente não veio pro gelo A gente veio pro gelo? Onde é você? Mergulhei aqui Aonde? Minha tocha, mano Ok, deixa eu ir com o negócio aberto Paralha, ele tá começando a me estressar, velho Salve Por que você tem que ficar pra cá, Coringa? Absoluta, meu irmão Podalha Vai embora Deixa eu abrir aqui Menos 750 Tá, o... Menos 799 Menos 800 E o... Não? Não É não Como é, amigo? Sei lá Como é que é, Coringa? 89 É positivo Então tem que ser pra cá, 89 Tem que ser pra cá Teoricamente é pra cá, pra esquerda E aumentando e andando, não é isso? Positivo Pode seguir aí Convém Vou confiar que você tá com o dedo no ponto Pulando, fazendo... Não quero saber o que aconteceu Mas aconteceu Caralho, tá nevando aqui, né, velho Frio Vai se fuder, né? Você tá de sacadinho Onde é você? Tô seguindo Seguindo ele baile Parei pra comer Ah, tô te vendo Cuidado só com grandes buracos aí, por favor Não, tô te seguindo aí Tá bem escuro o game, né? Menos 1020 Menos 1028 Menos 1040 Menos 1046 O último é 89 positivo Então é pra esquerda Tô bem Cuidado aí Menos 1100 Mano, a gente tá dando mole A gente podia estar indo pela água Que era muito mais rápido É porque eu achei que já era nessa ilha aqui Eu vim pela água aqui, mano É mais rápido Só tô indo reto Tô vendo Tô menos 1400 já Já tá no menos 1400? Tô É porque o negócio é pra cá Cipá, então Naquela ilha ali, amigo Essa aqui Essa aqui Agora deve ser mais pra frente aqui Porque vai diminuir Pra cá, né? Pra cá O outro é 80 e pouco positivo É isso? É positivo? Menos 1470 O último é 89 positivo A gente não é 90 e pouco positivo A gente não conseguiu Aqui estou Estamos oficialmente Em Buraco del Nether Esqueci o nome do buraco Qual que é o nome do buraco mesmo? Muito pra direita Cheguei aqui Cadê você? Vamos achar o buraquinho Que você fez aqui, né, véi? Tchau